Fala Youtubers, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o J.K.LJC, trazendo mais um vídeo para vocês. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês Mr. Hobbs Playhouse 2, beleza? É a continuação daquele vídeo, meus amigos, que vocês estavam assistindo e estava fazendo muito barulho, beleza? Sendo que eu estou gravando o mesmo dia, mesmo dia não, mesmo de noite, que está de noite, que eu estou gravando de noite. E o vizinho parou, mas aqui com o som dele ligado, ele foi dançado em outro canto, beleza? E eu estou trazendo aqui Mr. Hobbs Playhouse 2, né? E como eu disse no primeiro vídeo, meus amigos, gostaria de saber o que aconteceu com a Moury, não é? A amiguinha da Esther, que foi acusada de ter pegado Mr. Hobbs e ter colocado na cozinha, né? A Esther, né? A Esther, né? Acusou a Moury, né? De ter pegado o cúcoo e desculpou da Esther, né? E daí as duas acabaram entrando em confronto, né? As duas brigaram. E daí a Esther foi por um lado, né? A Moury foi por um outro e daí a Moury está atrás da amiga para poder se desculpar, beleza? Então a gente vai estar vendo neste vídeo, elas duas se desculpando, beleza? Se eu encontrar ela, né? Se for o episódio 7, né? Eu vou estar me desculpando com a Moury junto com a Esther, ok? Para vocês que são novos no canal, se inscrevam, vai logo chegando as suas notificações para todas Para que vocês possam ficar por dentro de tudo e de todos os jogos que eu estou trazendo aqui de Moury, beleza? Jogos de aventuras, de termos até séries que eu estou trazendo, tá? Tem séries novas chegando no canal aí, ok? Só vocês verem as tweezers aqui que eu posto, né? E também os avisos que o logo eu fiquei com lá embaixo, né? E fique por dentro de tudo e mais isso e me recomendo os jogos, né? Sempre que eu tenho que falar, né? Me recomendo os jogos, se caso ficar sem jogo, né? Para divulgação, ok? Ou eu vou estar jogando mais um jogo, Mr. Ghost Playhouse 2, beleza? Eu estou continuando, né? O vídeo que vocês viram de 40 e pouco minutos, né? Foi assim. Agora nesse vídeo, né? E eu vou estar encontrando agora a Moury, né? E por aqui, depois de entender, meus amigos, apareceu um símbolo lá em cima do nome, né? Visteu os dois, né? Eu vou ter que encontrar agora cinco símbolos, ok? Vou encontrar agora cinco símbolos, isso ali é o primeiro, né? E vamos apertar aqui em configurações, né? Sem muita enrolação. Opções, né? Linguagem, olha, brasileira, beleza, Brasil. 100 de volume, ok? Até o 100 mesmo, né? E um mudo até 000. Mobit é o nome do criador do jogo, né? Estou divulgando o jogo dele aqui. E novo jogo é para recomeçar tudo aquilo que eu joguei, né? Desde o primeiro vídeo. Então eu vou apertar aqui em prosseguir. Estas, meus amigos, né? Eu vou estar mostrando para vocês mais um pouco adiante, né? Estas são acessórios, né? Das moedas que você pega no decorrer da sua jornada na casa do alfanato, beleza? São acessórios, né? Mas eu vou estar mostrando isso para vocês nos próximos vídeos. Por enquanto, só estou jogando aqui esses episódios, né? Já foi o episódio 1, 2, 3, 4 e o 5, né? Que o 5 foi recuperar a bola do Billy, né? O Billy não teve certeza aonde foi que ele viu a Mori. E daí eu vou estar desbloqueando o Ciclo, Mumurius, Pegue a Chave, O Porão, Elevador, Três Maldições, Ritual, Dilope, parece que a última é a chave. Não tem como ler porque está traçado de vermelho. E hoje, meus amigos, está um barulho ali, ok? Então vamos continuar, né? Recupere a bola, beleza? É o mesmo episódio aqui onde estou jogando. Então, vamos lá. Beleza, novo objetivo adicionado, ok? Recupere a bola do Billy, né? Essa parte aqui, meus amigos, eu já fiz, né? Tem que desbloquear outro level, meus amigos. Que é o Ciclo. Eu acho que é o Ciclo, meus amigos. Deve ser o símbolo. Essa parte aqui, você digeja, eu já sei como é que é, mais ou menos. Eu pensava que já estava em outro episódio, mas não. Beleza, não sei porque está lento, meus amigos. Está estando lento aqui. Ok? E essa parte aqui, meus amigos, eu vou ter que derrubar o objeto, olha. Eu acho que ela não ouve quando eu arrasto esse banquinho aqui, né? Ok, aqui a gente está aí, beleza. Estou fazendo isso para ver se eu consigo pegar aquela moeda lá em cima. Muito pegava com aquela moeda. É, mas se eu não conseguir, beleza, né? Pelo menos eu tentei. Ok. Não tem como, né? Fiquei sem a chave, né? Então, agora eu vou pegar a chave e sair daqui dessa sala. Não tem como pegar a moeda, né? Não sei porque o criador colocou aquela moeda lá em cima. Sendo que não dá para pegar. Ah, eu morri aqui. Estou falando aqui de morrer. Beleza. Beleza. Eu acho que ela está tomando um chazinho gostoso, mano. Eu acho que deve estar bom esse chá. A Yanny pegou de novo. Eu acho que nessa parte eu vou ter que chegar nessa estante e me abaixar. Essa parte aqui é fácil, mas eu sei porque eu estou perdendo toda hora. Ok. Não sei se eu fiz certo, mano. Me esconder aqui no... Na poltrona da mulher. Não, eu não fiz bem, mano. Eu tenho que correr direto e me agachar lá no... Lá naquela outra gafetinha lá, mano. Não tem como. Ok, ok, ok. Essa parte aqui é meio difícil, né? Eu acho que se desbloquear o ciclo, meus amigos, eu encerro a Gameplay. Só se desbloquear o ciclo. O episódio ciclo, né? A parte onde eu estou. Aqui é o saio, né? Eu peguei a chave que é provavelmente dessas portas aqui, ó. E aparece uma sombra aqui. Mas as partes que eu estou ciente já. Aparece o monstro aqui na gaveta. Lá da roupa. E é que ela fala que não foi um sonho, foi um pesadelo. Foi real, uma coisa real. E por ela, né? Achava melhor ela dormir, descansar. Mas acho que melhor não, meus amigos. Porque uma pessoa bater outro pesadelo desse, meus amigos, nossa. Caraca, tem que ter esperado, beleza. Basicamente o jogo é isso. Ok. Beleza, e eu não sei dizer qual foi o monstro que pegou essa. Foi o... O Mr. Hoppers, o Sr. Listas ou a Bisbo, né? Que é o coelho. O coelho já é o tigre. E a panda. Não sei qual foi desses três que pegaram, né? Era. Tava tudo preto, né? Beleza, vou ter que me abaixar aqui. Fácil, né? Não sei por que essas governantes dêem um mau voo do caramba, mano. Acho que você não pode fazer nada. Ei, você conseguiu minha bola. Pode, por favor, me dizer onde está a Molly agora? Bem, eu não sei por certo. O que? Mas, se eu conheço a Molly, ela provavelmente está no quarto do quarto do quarto. Ah, o outro lado. Obrigado. Eu acho. E aí, novo objetivo adicionado. Aí, eu vou ter que ir naquela parte onde está aquele ciclo, mano. Aquele símbolo lá. Eu acho que o ciclo, meus amigos, é um desses símbolos que tem que ser desbloqueado os cestos. Tudo de uma só vez, né? Pelo meu ponto de vista. Não joguei esse jogo, mas eu estou chutando. E aí, no vídeo passado, meus amigos, Ela encontrou a Miss Boa, né? A bonequinha de estimação, né? Banda da Molly. Também achei estranho. Por que a bonequinha não estava com ela? Mas não sabe onde é que a Molly está? Onde foi que a Molly se meteu? Beleza? Aqui não tem nada. E eu vou ter que explorar essa casa gigantesca, mano. Mas, gente do céu. Pelo menos um símbolo já está garantido. Essa parte aqui, ó. Isso que eu queria saber. O que ela está fazendo sozinha? É o objetivo só é se desculpar com a Molly. Mas não tem como saber onde é que a menina está, velho. A casa é tão grande Que fica difícil saber onde é que a menina se escondeu. Mas vamos encontrá-la. Cuidado para baixo. Não tem nada. Vamos encontrar que a casa não é tão grande assim. Essa parte aqui é onde encontrei o símbolo, né? Também já está salvo lá a parte do símbolo que eu peguei. E a casa, mano, meus amigos, tem três andares, né? Para mim tem três andares. Porém, gigante. Vamos aqui nesse quarto. Esse quarto aqui é o quarto das meninas, né? Ah, dos meninos também, né? Que tem meninos aqui juntos. Aí está aqui o Isaac com o Sr. Strips, Sr. Listas. E aí está aqui o Isaac com o Sr. Strips, Sr. Listas. Ok, encontrei uma outra menina aqui. Não é a Mori. A Mori tem um cabelo loiro. Uma outra menina. Beleza, a menina falou alguma coisa de murmuros. As duas ficam até espantadas. Uma porta aqui. Antes de eu clicar nessa porta. Deixa eu ver se não tem nada para cá. Não, então vamos nessa porta. Beleza, essa menina é a D, né? A D. Ok, nada de normal. Beleza, ano de água comigo de novo. Momolhos, mano. O que é Momolhos? Nem sei o que é Momolhos. Ok, na cozinha não tem nada, né? O objetivo ainda continua o mesmo. Eu só vou parar de gravar, mano. Se esse objetivo mudar. Se eu encontrar a Stetan... Ah, esteja a Mori. Estou até confundindo as personagens. Humolhos, mano. Será que são essas espátuas? Muros? Monumento? Sei lá. Tentos lugares para ver, mano. Birrar não está aqui ainda, me espera, mano. Gente, cadê a Mori, velho? Nossa, a casa é muito grande. Eu nem me lembro mais o que foi que o Billy me falou, mano. Onde é que ela estava, mais ou menos? Alguma coisa do quarto leste. Nossa, a casa é muito grande, velho. Aí, encontrei a Dan, né? Outra personagem diferente, nunca tinha visto. Uma japinha. Ela não está mais aqui, mano. Sumiu. Ela estava aqui mais ou menos, mano. Nossa. Nossa. Agora o Isaac está saindo. Puta foda. Gente, o Isaac também sumiu. Fugiu. E a governanta me falou que eles estão brincando. Gente, a casa está escura agora. Ah, não, gente. Vai piorar. O Isaac também sumiu. O objetivo não está aparecendo. Estou clicando aqui, né? Gente, o que é isso, velho? Nossa, mano. Os animais que estão criando, vejo a vida, velho. Tô com uma lanterna, é? Tá iluminando os lugares escuros. Não tô vendo nenhuma lanterna com ela. Tá, a governanta me disse pra me voltar pro quarto. E aparecer uma sombra aqui, mais uma vez. Opa. Quero fazer barulho. Beleza, Mr. Hopps e Miss Bull, né? Senhorita Bull. Então aqui, só o Sr. Stripper, né? O Sr. List que a gente tá. Então bora dormir. Ok, episódio 5, o ciclo. Beleza, bora continuar aqui pra ver o meu prêmio, meus amigos. Ainda tem um pouquinho de tempo ainda. E acordei aqui no outro lugar diferente. Com certeza é um sonho. Ela está sonhando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ou não vou? Sério, eu vou ou não vou? Eu vou morrer, gente Tá na cara já isso Eu vou morrer, tá parecendo um montão de rosto aí Sr. Rupe Mr. Robles Eles estão olhando muito pra esse monumento branco Até parece ser o voo Não tem outro jeito O jogo é difícil quando tem menos difícil Será que eu tenho que arredar? Não tô entendendo Ok, morri Eu acho que eu tinha que ficar embaixo Beleza, eu gostei dos Game O's, mano Depois dessa Vou colocar nos vídeos curtos Nas Game O's aí pra vocês Que eu gostei, né? O que é isso? 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 Agora vai ficar tenso. Porque os Game Osos vão começar a aparecer. Estou morrendo aqui só para exibir os Game Osos que eu gostei das cenas. Agora vamos passar nessa parte. Não se mova. Ok. Como é que passa essa parte aqui? Mas nem eu sei. Nossa, vai ser difícil passar, velho. O objetivo nem tem. Ok. Olha, se eu ficar aqui em pé eles não me matam. Mas claro que mata, né? Caraca, mano. Não sei o que eu tenho que fazer, velho. Diz para mim não me mover. Olha aí. Como é que eu vou passar, velho? Aí fica difícil, mano. Não se mova, mas eu morro. Eu fico de olho, meus amigos, nesse objeto. Eu fico de olho, meus amigos, nesse objeto. Vou passar direto. O objetivo é o ciclo. Beleza. O ciclo. Ok. O objetivo aqui não tem. Tô apertando aqui não tem. Se não conseguir passar, eu vou ver no próximo vídeo. É o jeito, né? Eles olham muito demais para esse objeto. Aí morri. Caraca, mano. Assim fica difícil, mano. Não posso nem me mover. Se eu sair correndo eu morro também. Ó. Eu morro também. Mas eu vou tentar correr, mano. Para ver onde é que vai me levar. Bora ver. Aí, ó. Não tem como, não, olha. A não ser eu chegar no negócio branco e correr. Eu vou tentar fazer isso, então. Se não conseguir, vai ser para o próximo vídeo. Aí eu descubro em qualquer canto por aí. Olha lá. Aqui eu só tenho um olho também. Cada um tem um olho só. Ó. Nossa. Só minhas boas que tem dois olhos. Gente, eu não sei o que é para fazer aqui nessa parte. Opa. Aperta no botão errado. Aperta no botão errado. Aperta no botões digitais. Opa. 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 Será que quando ele desaparecer eu tenho que clicar neles? Desaparecer na mão neles? Eu não estou entendendo direito. Opa. 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 Ok Eu não sei velho, não sei Alguma coisa eu esqueci mano Será que é algum objeto Que tem que colocar aqui em cima Se for mano Vou trazer no próximo vídeo, vou descobrir A gente fica de olho mano Nesse objeto branco Ok, ok, ok Não se mexa Opa, quase eu consegui velho Nossa, quase eu consegui Calma ai, calma ai Calma ai Gente, eu não sei velho O corredor é infinito mano Aí morri mano, nossa Mas deu tempo de me abaixar Sei lá, mas alguma coisa eu me esqueci mano Eu não sei o que foi O baixado de como você me matava Opa Não sei velho Realmente não sei Caraca mano, consegui velho Nossa mano Calma ai Calma ai que eu já to pegando a prática do jogo Calma ai Eu tenho que correr e sair pulando Beleza Caraca mano Eu não posso passar muito do vermelho mano Agora que me lembrei sobre o O volume disco de barulho possível Tem que ficar no verde Porque o bebê vocês não escutam Caraca apareceu mano Nossa velho Tô neutrinjo velho Gente, essa parte aqui é um pouquinho difícil mano E não tem como sair andando aqui mano Aí olha Nossa Não tem como sair andando Eu tenho que sair correndo Mas tem que estar no verdinho Aí olha Nossa mano O monstro nem apareceu Como é que foi que eu morri Tá, eu vou tentar andando Mas eu duvido mano Que eu consigo andando Eu duvido mano Que eu consigo andando Tem que sair correndo mesmo Como der frete velho É o jeito O que é que é que é que é que é O que é que é que é Aí olha Não É Nossa velho Vou parar muito nessa parte O vídeo vai render mano Só mais duas vezes aqui Se eu não conseguir Beleza As duas vezes tá Se você não conseguiu Encerra a gameplay E tenta no próximo vídeo Vai Primeira vez Não se mexa Mas o tutorial que o jogo me ensina Morri Morri Beleza Uma última vez A segunda Se eu não conseguir Eu trago na próxima gameplay Pelo menos descobrir o que é Ah não mano Não aceito como é assim De lavada Não Vou de novo Assim qualquer um Mano Menos eu Pô Aí já é sacanagem Ah não morri Não tem como Mano Ai pelo menos O game over do jogo Já tá exibido Né Casinha Ok Isso aí Passa pra sair Casinha Bom pessoal Tá aí Mais uma gameplay Finalizada Né Mr. Hobbs Terraso 2 Espero que vocês tenham gostado Agradeço a pena De todos vocês Meus amigos Vai qual vai acontecendo Eu vou trazer no próximo vídeo Essa parte aí Que tá sendo difícil De passar Mas pelo menos Descobri Que tem que sair pulando E correndo Né E estão na barrinha verde Né Porque se fica na barrinha vermelha O monstro Escuta mais rápido E mata você Mas isso Não mais Eu vou estar trazendo No próximo vídeo Mr. Hobbs Terraso 2 Muito obrigado A presença de todos vocês Fiquem todos com Deus E fica aí Aguardando Né O outro vídeo Desse jogo Aí Tá Eu vou conseguir Passar nesse Lével Prossegui Ó O ciclo Apeitou aqui O ciclo Pelo menos Vai estar nessa parte Aí Joinha Da hora Só pra mostrar Pra vocês Aí ó Episódio 5 Né O ciclo Terrimor Aí ó Bom Mas vou estar Mostrando pra vocês Num próximo vídeo Enfim Gameplay finalizada Muito obrigado Por fazer isso Todos vocês Mais uma vez Fiquem todos com Deus E até mais Tchau 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 Amém. Amém.